Hoje, Claudemiro está bem, mas ainda não se esqueceu do susto que passou no final de semana. Como de costume, foi até a obra, localizada na rua Fioravante Trevisan, no Jardim Santa Lúcia, para executar o seu trabalho. Só que uma situação inesperada aconteceu. Seu braço ficou preso em uma tubulação por mais de uma hora e meia. O local é fechado e ninguém ouviu o seu pedido de socorro. Eu estava tentando pôr no vaso, para me achar tudo, depois chumbar o cano, que é o de costume, depois que você coloca o piso no chão, aí você coloca bem e já sai um caixinho certinho que não dá vazamento. E a peça caiu e eu fui tentar catar. O cano e o braço, eu já estava com a vaselina, que fica mais prático, liso mesmo. Aí, entalou o braço mais baixo, eu falava, forçava um pouquinho, né? E bem aqui, ficou isso aqui para cima. E está aqui o cano. Quando se viu diante daquela situação, Claudemir conseguiu puxar o celular com o pé, já que o telefone estava afastado. Fez ligações para a família e, como não conseguiu falar com ninguém, acionou a polícia militar. O soldado Paulo César foi um dos policiais que participou da operação de resgate. De acordo com ele, esse tipo de ocorrência não faz parte das tarefas da PM, mas toda a equipe se empenhou para ajudar a vítima. Fez o contato, primeiramente, com a cabo Cintia, né? Aí ela rapidamente empenhou a viatura, né? Composta por mim e o soldado Luz. A gente chegou ao local e teve que fazer o adentramento na construção, que era uma casa em construção, só que estava toda fechada, né? Aí a gente teve que entrar pelos fundos, né? E bem no fundo, num cômodo ao fundo, que a gente foi localizar ele, né? Ele estava com o braço enroscado dentro de uma tubulação, né? E, segundo ele, já tinha tentado ligações, né? Várias pessoas tentou ligar para outros órgãos também e não obteve êxito, né? Aí ele ficou, tipo, aliviado de a polícia militar, né? Como sempre, no primeiro toque já o atendeu, já encaminhou a viatura, né? Foi uma experiência emocionante para a carreira dos militares, que, pela primeira vez, enfrentaram uma situação como esta. Para o resgate, os policiais utilizaram furadeiras que quebraram o concreto e, após cerca de 30 minutos, conseguiram soltar Claudemir. Ele estava com o braço direito todo dentro do cano, né? Com o rosto quase que no... ao solo, né? E a situação de... ele mesmo nos disse, né? Que achava que ninguém ia conseguir socorrer ele, né? Porque estava tudo fechado a construção, né? Ele pedia por socorro, tudo, ninguém o ouvia, né? Por sorte, ele estava com o celular no bolso, né? E o 190 acabou sendo o salvamento dele, né? Uma história com um final feliz. Se não tivesse conseguido acionar a polícia, Claudemir poderia ter ficado preso por horas, até que um familiar ou amigo notasse sua ausência. E a situação se complicaria. E ele agradece a todos que o ajudaram. Ficou bem agradecido, né? Assim, ficou até meio surpreso, né? Por... talvez a pessoa imagina que... A função da polícia é só o dia a dia mesmo policial, né? Mas a nossa função é bem... é bem ampla, né? A gente está sempre disposto a ajudar a população, né? Vamos no hospital? Vamos lá, né? Vamos lá, professor. Vamos lá. Já tem, já. Vamos lá. Obrigado.